Boa noite galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás Tamo indo dar um rolê aqui agora de boa, tá ligado? Hoje a gente prometeu que a gente vai sair sem fazer furdunço, tá ligado? A gente vai andar de boa, moleque De boa, a gente tá em várias motos aqui, tá ligado? E vamo que vamo, mano Eu, o Renato, o Iago, o Marco Renato, Renato, tá grauzudo, tá ligado, cara? Tá empinador Moleque doido, gente Vai tá indo lá comer um lanche Bata a larinha Isso, só grau Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Dá aquela força monstra pra mim Deixa aquele like no vídeo Mas arrebenta o like, tá ligado? Dá uma voadora no like, irmão E é nóis Vamo que vamo Pra mais um vídeo E só grau, hein? É grau, tá ligado? Bom de dar uma roda Virou... Sei lá quem anda com uma roda, mano Só as motos assim, pererê Só as motos assim, pererê Vem ter uma perna, tem uma roda Vai rir dedo, capiroto Que barulheira Nossa, o vídeo vai ficar curto, mano, né? Vem muito rápido Qualquer coisa eu corto Qualquer coisa eu corto E continuo Vai ficar muito curto, mano Mas já vai descer ali embaixo Ah, motoca sua linda Olha o eco que dá nos prédios, mano Jesus Você é louco, cachoeira Vem com o cachoeiro Isso é um brau no bagulho Negpina daqui, negpina de lá Ó Ah, porra Nem vi esse grau, tio Será que pegou na câmera? Tomara que tenha pegado Moleque, vai comer o lanche ali agora Tô com uma fome Ela tá passando Ah, vamos lá, não passou não Os cara errou a rua, passou tão chutado que passou reto E eu vou continuar o vídeo, galera Calma aí Seguinte, rapaziada Vamos dar continuidade no vídeo aqui Tá indo lá no posto Ficar lá de boi Hoje não é que tá sossegado, tá ligado? Hoje não é que tá de boa na lagoa, mano No RD do Capiroto Quem assistiu já o especial de 15k? Tá RD lá, mano RD dando trabalho pra mim pro Renato, FXJ, mano Tá um vento gelado, mano Tá frio Só não tá mais frio que o coração das mina, mano Faz tempo que não tá mais frio que o coração das mina Mas hoje, mano Hoje já esfriou o negócio aqui, mano Pra escapar um negócio Sai de baixo da... Sai em cima da placa, nervoso, né? E vral, né? E vral, né? Quero ver lá no mau grau, caralho Eu dei uma cegada nos graus aí, rapaziada Os que não andam empinando muito, entendeu? Vamos ver se eu soube filmar um grauzinho aqui pra vocês aqui É, moleque, meu cuido é louco, tá ligado? Olha de boa agora Ah, duvida aí que é lá no chão Tá frio demais, mano? Mano, Zé é louco Woof, 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 woof So, acelerador Olha os graus É sincronizado Uhul 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 Ui, caiu neutro aqui, mano Olha o grau, grau na porca da balada Grau duplo na porca da balada Ah, vou levantar a balada que se foda Ah, parei, parei, parei Eu falei que ia andar de boa, mano Eu falei que não ia fazer barulho, tá ligado? Mas você é muito ousada, né, xoxota? Uhul Pelo amor de Deus, para! Você tem que ser mais de boa, moto Você é tão quietinho em casa, dormindo E é isso aí, galera Vou terminar por aqui Valeu Fui